Eu digo que te esqueci Não mentes ao coração Quero que sintas e vejas Que embora digas que não Eu sei que tu me desejas Tu vai, vai dizer Em quem estás pensando agora Cristina Tu vai, vai dizer Se queres que vive Ou vai embora Cristina Apaga o teu orgulho E vem comigo Vem amar Cristina Aos outros tu enganas Mas a ti mesmo há mentir Tu não podes enganar Cristina Não mentes ao coração Quero que sintas e vejas Que embora digas que não Eu sei que tu me desejas Tu vai, vai dizer Em quem estás pensando agora Cristina Tu vai, vai dizer Se queres que fique Oh, vai embora Oh, vai embora Cristina Apaga o teu orgulho E vem comigo Vem amar Cristina Aos outros tu enganas Aos outros tu enganas Mas a ti mesmo há mentir Tu não podes enganar Cristina Tu vai, vai dizer Em quem estás pensando agora Cristina Tu vai, vai dizer Se queres que fique Oh, vai embora Cristina